Conexão Unisinos. Apoio Monjoa. You give your fashion to be yourself. Você acompanha o depoimento de Fernando Becker. Ele é considerado um dos pesquisadores em educação mais importantes do país. Na agenda cultural tem muitas opções de lazer, como shows, teatro e as estréias do cinema para você aproveitar os próximos dias nas cidades aqui da região. E saiba ainda qual será a previsão do tempo para o sábado no Rio Grande do Sul. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unisinos FM. Eu sou Vanessa Hores, jornalista da TV Unisinos. Conexão Unisinos está começando agora. Fique com a gente. Desde a última quarta-feira, a Unisinos promove a terceira edição do Fórum Brasil-Coréia em Ciência, Tecnologia e Inovação. E o segundo dia do evento foi marcado por painéis que discutiram diversos temas relacionados às parcerias que o Brasil vem fazendo na área de semicondutores. Confira os detalhes na reportagem de Isadora Meyer. O segundo dia de Fórum Brasil-Coréia começou falando das parcerias que a Geocross, empresa coreana, está fazendo com a Unisinos e com a HT Micron, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os dois países. É uma parceria que tem três grupos. Uma que é a empresa HT Micron, outra que é a empresa coreana, a Geocross, que o Joseph é o CEO da empresa, e também a parte acadêmica que entra a parte da Unisinos. Então nós entramos com a parte de desenvolvimento e pesquisa. E a ideia é que o Joseph trabalhe com a parte de um dispositivo chamado Black Box, que vai dentro dos carros. E hoje, atualmente, esse dispositivo grava os dados no próprio dispositivo. A ideia do Joseph, que é uma ideia totalmente inovadora, é passar os dados que hoje são gravados no dispositivo para Cloud Computing. A Black Box, ou caixa preta dos carros, é similar à de um avião, e registra em vídeo todos os movimentos do veículo. Para Joseph, que está no Brasil pela primeira vez, criar fortes laços com o país é muito importante, pois, segundo ele, todos sabem que o Brasil se desenvolverá muito rápido em questões tecnológicas. Isso é por isso que é muito importante fazer boas brancas entre empresas brasileiras e brasileiras. Principalmente por isso que as empresas estão vindo para cá. E a relação da Unisinos com a Coreia está cada vez mais forte. E a Unisinos mais presente na Coreia, conseguindo trazer eventos desse porte, como esse fórum, que já é o terceiro fórum Brasil-Coreia. E nesse fórum a gente começa a discutir mais sobre transferência de tecnologia, que é a questão mais importante de tudo. Nós termos, trazendo tecnologia para o Brasil, para o Brasil também se tornar independente em termos de tecnologia. Na parte da tarde, o destaque foi para a política industrial. Representantes de empresas importantes para o setor discutiram o conjunto de regras e ações que incentivam a produção de semicondutores no país. Celson Peter, coordenador do Instituto de Semicondutores da Unisinos, foi quem mediou o painel. A política industrial de semicondutores, ela tem, assim, várias ações. E as principais é uma lei federal, é uma PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, que elimina todos os impostos federais para projeto, fabricação e encapsulamento de chips. Então, hoje nós vamos discutir, principalmente, o PADIS, essa lei federal. Se ela está funcionando, se precisa ser melhorada, se está dando certo. Existem outras ações também dentro da política industrial, quer dizer, é um conjunto de políticas para incentivar, para apoiar a fabricação de semicondutores no Brasil. A lei federal que isenta os impostos existe desde 2007. E é importante discuti-la para que os ajustes necessários sejam feitos e mais empresas sejam beneficiadas. É muito importante para que o próprio governo possa enxergar, bom, como é que está caminhando esse programa e de que forma as empresas que se beneficiam podem avançar, como eventuais ajustes aqui e ali, não é? Podem fazer com que essa política, de fato, produza o que se deseja dela, né? Que, em última análise, é desenvolvimento. O Brasil adquirir capacidade doméstica de fabricação em semicondutores e produzir, enfim, a riqueza e bem-estar social, que é o que todo mundo quer com essa indústria. Um empreendimento como o HT Micron, por exemplo, ele não seria possível sem essa lei, por exemplo, sem essa política industrial. Sem o PADIS não seria possível construir essa fábrica, né? E novos investimentos, outros investimentos, todos eles precisam desse incentivo, da isenção fiscal. Se em outros países, como Coreia, Malásia, Japão, Alemanha, você não paga impostos quando compra um equipamento para fabricar chip, se você pagasse no Brasil, ninguém viria para cá. E o fórum continua até a noite desta sexta-feira. Outras informações no site unicinos.br barra Brasil traço Coreia. Desde a segunda-feira, você acompanha aqui no Conexão uma série especial com palestrantes do TEDx Unicinos 2013. O evento tem como objetivo disseminar ideias sobre inovação na educação e será promovido no próximo dia 31 em Porto Alegre. Hoje, na quinta reportagem, você acompanha o depoimento de Fernando Becker, professor de Psicologia e da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é considerado um dos pesquisadores em educação mais importantes do país. Priscila Gomes mostra mais para você. Professor de Psicologia e da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Becker é destaque na pesquisa na área da educação no Brasil. Ele estuda duas grandes referências que contribuem para a pedagogia, o brasileiro Paulo Freire e o francês Jean Piaget. Uma escola com mais laboratório, um espaço de experimentação e menos auditório, de pura exposição do educador. Essa é a ideia que o professor vai apresentar no TEDx Unicinos deste ano. E quem fala agora mais sobre essa proposta é o próprio Fernando Becker. Professor, explica então qual a diferença entre esses dois modelos. No auditório, a gente transmite o que já sabe, o que já foi conquistado. No laboratório, ao contrário. A gente exerce a intuição, a experimentação, se faz perguntas, se formula hipóteses. Então, o aluno é sempre visto como um repetidor, em vez de um produtor, um criador, um protagonista. Então, a sala de aula tem que ser um lugar onde acontece isso. E não simplesmente onde o aluno monotonamente repete o que já está pronto. Inovar em educação significa, basicamente, tirar o aluno da inércia, do tédio, numa palavra, fazê-lo trabalhar. A educação brasileira tem muitos problemas. As estatísticas não cansam de... e as avaliações internacionais não cansam de apontar esses problemas. Se o professor não compreende os processos de desenvolvimento do conhecimento e de aprendizagem, ele ensina para um aluno irreal, que não é aquele aluno real que está na sua frente. Então, esse acerto o professor precisa fazer e, para isso, precisa uma formação adequada para que ele faça isso. O TED virou sinônimo de Conferências Internacionais sobre Ciência e Cultura. Criado em 1984 por uma organização sem fins lucrativos, tem como objetivo espalhar ideias inovadoras. Os TEDx são versões locais do TED e o TEDx Unisinos é o primeiro no Brasil a dedicar todas as palestras ao tema Inovação na Educação. Amanhã, na sexta reportagem da série especial com palestrantes do TEDx Unisinos 2013, você acompanha o depoimento de Felipe Dib. Ele é responsável pelo projeto Você Aprende Agora, um canal no YouTube que oferece aulas gratuitas de inglês. Para outras informações sobre o evento, acesse tedxunisinos.com.br. O Conexão faz agora um rápido intervalo e, na volta, a gente fala sobre o lançamento do livro A História de Valarrai. Nós já voltamos pela TV Rádio Unisinos. Não saia daí!